Estou no bairro Primavera, Rua das Chulipas E do meu lado está o Thiago Está tudo bem com você? Graças a Deus Qual é o problema? O problema que está acontecendo aí é sobre os pipeiros Entendeu? Que nem todo pipeiro que solta pepeta é vagabundo É pai de família, trabalhador É um esporte... É um esporte igual a bola, entendeu? É gerações e gerações soltando pepeta, entendeu? Sei que todos tem que ter cuidado, entendeu? Vamos manter a tranquilidade Que nem um pipeiro é vagabundo Respeitar os pais de família Com certeza Tem que ver aí no mundo da... Que está acontecendo aí da facção Sobre isso aí É isso aí que a gente tem que ver O negócio da saúde não é assim como ver com os pipeiros não Que nem um é vagabundo não, tá? E a bancada está bem? A bancada é a melhor que tem no estado do Acre TV 5 estamos juntos aí galera Vamos lá Um abraço para você Estamos na rua Chulipas Número 218 E você não sabe quem mora nessa casa Aqui ó Vamos entrando Para visitar o nosso amigo A bancada resolveu vir aqui Nosso amigo estava sumido Todo mundo Todo mundo em casa Todo mundo confinado Ele está aqui Está aqui assistindo televisão Deixa eu ver que canal é esse Globo Aqui o... Logo a marca Rapaz a Globo está levando uma chibatada do Flamengo É assim mesmo Estamos aqui na casa do nosso grande Oséias Reginaldo O homem que sacode o futebol amador do Acre Meu irmão Parou No 37º Campeonato de Férias Porque nós estamos Nessa pandemia Covid-19 E o nosso amigo Oséias resolveu parar Oséias que prazer A bancada Está aqui com você Em nome do Seu Desenete Que a bancada do esporte é dele Em nome do seu Demorte Do Sargento Gelto E da galera que acompanha A bancada todos os dias Primeiramente eu vou mandar um abraço a todos Da TV O Demorte O Deis Leite O Sargento A você E todos aqueles que fazem parte Do programa de esporte Da TV5 Evidentemente que foi o que você colocou Nós estamos numa epidemia Quando começou a epidemia Nós paramos a competição Eu consultei Aquelas pessoas que nos dão suporte Que ajudam também Além dos clubes que passam Achaça de inscrição Ao deputado federal Flaviano Melo Que aqui dá o troféu Há 37 anos Que é uma homenagem Que nós fazemos ao seu pai E também Ao vereador Cosmo Antônio Moraes Que também nos ajuda A patrocinar os clubes E também nos ajuda lá Participa com os seus clubes E dá todo o suporte Aliás Esses dois parlamentares Dão todo o suporte Ao esporte que Amador sempre me dera No longo Desses 37 anos Que a gente faz esporte Evidentemente que o Moraes Além hoje que é vereador Ele já foi atleta Foi dirigente Foi Hoje é patrocinador Do Eteg Tem seus clubes E está sempre no calafate Do lado da gente No jogo E está sempre prestigiando Então eu comuniquei A ele Comuniquei Ao vereador E comuniquei também Ao Ada Que o Ada também Tem umas competições Que está no calendário Que também nós parecemos Homenagem ao irmão dele Na Taça dos Campeões E ele Sempre eu comunico Essas pessoas Estão sempre Comigo São seus apoiadores São apoiadores São pessoas que Tem o maior respeito por mim Ou por eles Que sempre estão do nosso lado Nós precisamos de alguma coisa De uma ajuda Quando estamos com a corda Ele que corta Para ele não morrer enforcado Então eu comuniquei Todos eles Por unanimidade Disseram Para, 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 para Deixa passar essa epidemia Porque depois as pessoas Ouvem alguma coisa As pessoas vão culpar Exclusivamente a você Aliás O José O Manuel Moraes É um dos únicos políticos No Acre Que apoia o esporte Que é o Antônio Moraes Antônio Moraes É ou não é? Exatamente Ele está sempre lá Porque o Antônio Moraes Ele é nato Ele é um cara Que foi atleta É do Calafate É do Calafate Ele sempre foi criado ali Jogou em quase Esses clubes amadores Grandes Foi campeão por tudo O Antônio Moraes É um campeão Dos campeões Em títulos Que já participou Pelo Vila Nova Pela Coca-Cola Pelo Fluminense Do Calafate Pela União Como jogador E é um cara Que está lá presente É E ele é uma pessoa Que não tem É Aquela Aquele jeito De político de autoridade Ele é o vice-prefeito E está lá No meio da galera Lá De bermuda Torcendo Questionando Abraçando todo mundo Então Deixa eu arrumar minha máscara aqui Ô José Você Não fez a cirurgia Graças a Deus É Exatamente Eu não fiz porque eu tive aquele problema de próstata Todos nós Vamos passar por esse Depois nós passamos nos cinquenta anos Tive aquele problema de próstata Eu tinha um problema muito grave Ainda foi Tive duas vezes ainda com sonda Mas graças a Deus Os médicos O doutor Mauro Trindade E o outro médico Eu me esqueço do nome agora Eu vou até ficar devendo a ele Me passou a medicação com o Petro O doutor Mauro E a gente fica tomando essa medicação E graças a Deus Está tudo normal Até que termine essa epidemia Para nós voltarmos com ele Para ver se vai precisar operar ou não Mas Se precisar A gente opera Se não precisar A gente fica tomando a medicação Você está bem? Eu estou ótimo Isso é importante Deixa eu arrumar aqui Minha máscara direitinho Olha já Estou aqui na Aí sim Oh Zé Deixa eu te perguntar Então sim Você parou na 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 fase do mata-mata Na fase do mata-mata Tem quantos clubes nessa fase? Tinha dezesseis Ah Já se classificaram quatro Aqueles que eu coloquei para você Que foi o Grêmio O Madureira Que é um time de município Sena Madureira O Vila Nova do Bujari Que é do município do Bujari E o Amildo Esperança Que é tudo Aqui do Esperança Ah tá Esses quatro Que estão classificados Estão entre os oito Que falta sair da outra rodada Porque eles jogaram a chave A E a chave B Dos classificados Agora tem A ceia D dos classificados Que falta jogar Para depois Nós fazemos A nova mata-mata Entre os oito Ficar os quatro Ficar os dois E sair o campeão Muito bem Oh Zé Se você Se você tiver Algum detalhe Que você queira falar Que eu não perguntei Tá à sua disposição É eu gostaria sempre de pedir a Deus né Com certeza Que passe logo Essa epidemia né Não só por causa do futebol Por causa da saúde Todos nós né Com certeza Não precisa de pressa É As pessoas que estão As pessoas que estão né O futebol é uma coisa de recriação Aqui no caso Mas tem muitos pais de família aí Comerciantes Trabalhadores Empresas Microempresadas As pessoas ambulantes Que vivem É O seu dia a dia Atrás do seu ponto de cada dia Através das ruas né Isso então Evidentemente nós vivemos Não é Isso não faz parte do setor público É um negócio É de É um negócio Que vem É de De Deus né Exatamente De quem sabe Qual cartil Nós estamos pegando Exatamente Pagando alguma coisa Alguma dívida Alguma dívida que nós temos com ele Mas evidentemente Depois do pecado do purgatório A gente vai Rever As coisas Que pararam né Exatamente Eu peço mais uma vez a Deus Que nos proteja A nós todos Exato E o campeonato de férias O dia número trinta e sete Só volta quando a poeira sentar Exatamente Antes não tem bola É não tem bola Porque o O senhor vê mesmo que Mesmo que diminua o caso Mas eu não vou me arriscar A sua vida A sua saúde A minha saúde E a saúde daqueles que vão participar Dirigir as docedoras Exato Porque tudo que acontecer Se alguém for Ao calafate E pelo menos for infectado Com isso daqui No jogo as pessoas vão culpar Você A direção Você lembra Já que você perguntou Eu lembro daquele rapaz Que deu aquele infarte no campo Que não morreu Que ele chegou Jogou dois minutos E colocou a bola Aquilo dali Deu uma repercussão muito alta Que eu fui para mim Porque eu tinha que ter Uma ambulância ali Tinha que ter médio Exatamente Serviu de lição para você Serviu de lição Então Daqui para frente Muita calma Exato 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 Né Pela 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 Os canais da Globo Irmão Muito obrigado Pela atenção Você ter recebido A bancada aqui na sua casa E nós estamos à disposição É É um prazer É um prazer meu Você está sempre me acompanhando Me aguentando Durante 37 anos Acompanhando E E E sendo testemunha né Desses eventos todos E a gente agradece Você que é amigo de infância Demostra Nascimento O David que eu conheci de pequenininho É o O cara que Onde ele está Ele é audiência É em qualquer lugar que ele está E a gente agradece muito isso Toda a imprensa acriano As pessoas que lutam Vocês E outros Como o Paulinho Como outros amigos Paulo Roberto O Raimundo Fernandes Esse pessoal Todo mundo É do grupo de vocês Vocês hoje estão em time diferente Mas Realmente É um elenco muito bom Que é onde estamos Vocês sempre deram toda atenção A gente E estamos sempre do nosso lado Ajudando a fazer Aliás vocês É uma parte Do nosso elenco Que nos ajuda A fazer as suas competições E ter sucesso Muito obrigado A você E saúde a todos Meu amigo Se Deus quiser